Toma essa semana o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível O André Coelho em Brasília tem mais informações aqui pra gente Oi André, boa noite pra você Qual vai ser o rito dessa retomada desse julgamento? Boa noite, meu amigo Oi, minha amiga Amiga, boa noite pra você, boa noite a todos Saudade sua, hein, Nara?